Everytime that I turn around as a light YouT slice FICARIA Assasua Apoio O 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 H E N A N A N A N A N Uma vez se ele me agarra Verdade deixa eu ouvir Lefa I T T T E..... ação que teve ne da ALFUÇA